DJ White É isso aí galera, aqui no Detroit Com ele, DJ White Ambiente bom, sossegado, climatizado Estacionamento para 200 carros Cerveja super gelada Tira gosto, top e muito mais Você que nunca conheceu, pois venha Você não tem que ver, já não tem que ver Eu gosto, bom, sossegado, climatizado E eu gosto, bom, sossegado, climatizado Eu gosto, bom, sossegado, climatizado Obrigado.